VIVA JESUS CRISTO! FUERA! FUERA! FUERA SATANÁS! FUERA! Confio no confio! Então looks! FUERA! da paz e da terra o mundo lá fora tem que olhar que nós somos felizes porque Cristo está em minha vida, na tua vida o mundo lá fora, nossos familiares que não conhecem a Cristo tem que ver que nós temos uma coisa diferente linda, bonita e gostosa que se chama Jesus Cristo amém? todo mundo vai levantar suas mãos e vai cantar viva, viva Cristo Cristo o seu abraço está aberto se você quiser acompanhar com suas palmas no ritmo da música, você vai acompanhar, pronto, sona a plaza que viva Jesus Cristo que viva Máxima que viva Jesus Cristo que fora Satanás que viva Jesus Cristo que viva Máxima que viva Jesus Cristo que fora Satanás Viva, viva, piva Jesus Cristo Viva, piva Jesus Cristo Viva, piva sonina Que viva a igreja, que viva a máxima Que viva a igreja, que viva a Satanás Que viva a doce e nao, que viva a máxima Que viva a doce e nao, que viva a Satanás Viva, viva, viva a Jesucristo Viva, viva, viva a Satanás Viva, viva, viva a Jesucristo Viva, viva, viva a Satanás Que viva a los pastores, que viva a máxima Que viva a los pastores, que viva a Satanás Que viva a los misioneros, que viva a máxima Que viva a los misioneros, que viva a Satanás Viva, viva, viva a Jesucristo Viva, viva, viva a Satanás Viva, viva a Jesucristo Viva, viva, viva a Satanás Viva, viva, viva a Jesucristo Viva, 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 viva a Satanás Amém!